Eu, Maria de Lourdes Fernandes Medeiros, agradeço e cumprimento a todos os participantes e desta instituição. As grandes descobertas de ensinos dos diretores e todos os professores que muito contribuíram em conhecimentos. Em especial, doutora Margot Kamikovski, professora Eliane Gris, professora Socorro Barbosa. Apresento o trabalho de conclusão do curso apresentado no programa de extensão Universidade de Brasília, Unicef, UNB, Polo de Itaguatinga, com o tema Análise da Amizade e o Envelhecimento. Onde obtive as orientadoras Andréa Pesce e Ângela Marques. Diante de tantas descobertas e aprendizados, e baseada numa realidade de amizades vivida, aos exemplos desta, há criação. No livro da Bíblia Sagrada, podemos ver que Deus fez o homem e viu que não era bom que ficasse sozinho. Criado assim, um ciclo de amizade. Fez a mulher. Assim pude entender e apresentar o que a minha mãe ensinou que seria minha melhor amiga em que deveria confiar. Ser confidente em seus ensinamentos de escolhas certas e não procurar ter inimigos e que não precisavam andar juntos e sim ser amigo. Fiz muitos círculos de amizades e continuo fazendo. O estudo da psicogerontologia compreendia o sentido do início, quando gerado, ao fim da vida, o envelhecimento do ser humano. E a qualidade de vida, nas escolhas certas, a verdadeira importância. Na aula Armadilhas da Mente, cheguei à conclusão do que se precisa aprender, tendo uma boa explicação. Cheguei à conclusão. Analisando tudo o que foi relatado e no meio de uma pandemia, fica a sugestão de um olhar mais atento para os aspectos do envelhecimento, para que possa ser implantado nas escolas a aula de psicogerontologia aos alunos na idade de oito anos. Para que tenham como uma formação de qualidade de vida na índole da criança, a serem despertados e começarem a fazer análises nas escolhas certas em sua vida e neste ciclo, reconhecer o profissional como um amigo e não como uma figura de médico que atua e atende somente problemas de saúde e temem por isso. Não devemos esperar apenas com projetos intuitivos, apenas na colaboração de resolver problemas, deixando descobrir sozinho, sem ensinamentos, precisos e diretos, com clareza, a percorrer com sucesso. Vemos e compreendemos o que é ensinado através do outro, que completa e se estende ao conhecimento a cada dia com aprendizagens e ensinamentos com linguagem natural, que são importantes em fontes de informação, proporcionando oportunidades e desafios de transformar em conhecimentos, em análise e amizade, promovendo amor e felicidade nas decisões organizadas e descobertas. Assim, discernindo o melhor para uma felicidade plena, afinal, a amizade é um relacionamento que o ser humano tem de afeto e carinho pelo outro, e que possui um sentimento de lealdade e reciprocidade, de ajuda mútua em compreensão e confiança em todos os lugares ou origens que surgem. Agradeço a todos e, em especial, a amizade da Eulália pelo convite. Maria Gomes, a amiga que fez com que eu ingressasse a este curso. E deixo aqui a explicação da taça. A taça quebrada não deixa de ser taça. Assim é a amizade. Jamais será esquecida. O amor não acaba. Eu gostava daquela taça. Podemos distanciarmos. Jamais termina. Jamais terminais. Obrigado.